Final de primeiro tempo, é 0 Fluminense, 0 Goiás, brincadeira, hein, Fernando Diniz? Boa noite, pessoal. Fluminense, 3, Goiás, 0. Boa noite, pessoal. Fala, rapaziadinha do canal. Tamo indo agora para o último dia de Flu no Maraca. Fluminense, Goiás, despedida do ano, 37ª rodada do campeonato, a última domingo em Bragança. E é isso, saindo agora de casa, 5 horas, o jogo é às 19h, cedo, mas com promessa de um público bom. Então, partiu! Qual o cara aí? Estou no canal do momento. Boa noite, pessoal. Essa rua aqui, gente, tem que fechar, né? Todo jogo eu falo isso. Não dá, não dá mais. Não cabe, não cabe. Mas não tem mais fianco. O Brasil é 22, né, gente? Quem não é? Vamos! Vamos morrer, lutar, campeão! Vamos nunca ter mais essa raça! Vamos! Vamos nos viver, se tomar e tomar! Vamos! 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 Tô na cabeça, não me interessa. Final de primeiro tempo, Cearo, Fluminense, 0 Goiás, brincadeira, hein, Fernando Diniz, boa noite pessoal, Goiás, um jogador a menos, boa noite pessoal. Vamos, porra! Viciado, viciado nesse tal de novo. Partiu o Bragança. Eu vou, hein, mais um dele, eu vou para o Bragança. Vamos, porra! 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 Eu vou para o Bragança, hein! Eu vou, hein! Viciado nesse tal de novo. O que é isso? Foi o Bragança! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Que caralho! Vamos, porra! Aplausos O Fluminense 3, Goiás 0. 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 Até a próxima.